Tá cansada de ser cobrada por seu parceiro porque nunca teve orgasmos com ele? Você se sente uma mulher com canal vaginal largo ou flácido? Você sente cólicas menstruais insuportáveis e quer eliminá-las de uma vez por todas e pular da cama? Sua autoestima está baixa? Você tem medo de ser abandonada por quem ama ficando sozinha ou quer atrair um novo romance? Então, com certeza esse vídeo exclusivo foi feito pra você! Nesse vídeo eu vou te falar como se inscrever de forma segura no curso VIP exclusivo e avançado de pompoarismo. Vou te falar também porque usar somente acessórios de pompoarismo é o caminho mais lento e mais demorado para ter orgasmos múltiplos. E por que este novo método de pompoarismo é revolucionário? Ele é o único método que te dá 30% a mais de orgasmos que qualquer outro método de pompoarismo que existe por aí. Olha só! Eu te aconselho a assistir esse vídeo completo hoje mesmo. Clique no link do final desse vídeo e conheça agora o método revolucionário e exclusivo de pompoarismo. Até já já! E aí